mais um vídeo zoom aqui pro canal leodafan, quem gostar do vídeo se inscreva no canal, deixe seu joinha e o sininho das notificações perdido aqui dentro da capoeira, da mata mostramos um antigo minério abandonado que tem aqui no terreno de pai pra montar o mundo aqui, tá tudo bem verde, aqui tem outra casa ré, se dá pra ver que dá só a ruína da casa esse é o canal leodafan, quem gostar aí do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, vamos que vamos é só uma mata danada aqui, tô aqui andando por aqui tá só a raredinha, hein aqui é o açudo, o açudo aqui tá seco, muito tempo que eu andei aqui viu, tem, 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 ufa, só tem mato tem um cristão que passa aqui ó ó tá seco, tá o arrado, é um açudo, o barreiro que o povo chama, lagoa, aqui a gente conhece por açudo seco torrado ó o mato ó rapaziada infelizmente não teve como eu chegar lá no minério pra mostrar pra vocês mas essas pedras aqui ó que tem lá eu lembro que no tempo eu era menino e o pessoal tirou de saco dessas pedras aqui ó quem veio escavar lá não sei que pedra é não sei que não tem não sei se tem algum valor essas pedras aqui ó tiraram outras também tiraram umas pedras meio verdes tiraram umas pedrinhas que eram rosinhas que eu me lembro tudo mais nesse estilo assim eu não levei nenhuma foice nada pra cortar o mato que tá muito fechado de mato faz muitos anos que eu andei ali eu vou tirar outra horinha pra eu levar uma coisa pra eu gravar lá pra vocês verem como é o buraco lá que eles tiraram tiraram de saco tem era muito dessas pedras lá não acho que se cava ainda acho beleza quem gostar aí do vídeo se inscreva no canal e deixe seu joinha